Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tivemos mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu estou ensinando como vocês podem ativar o brilho adaptável aqui no seu Redmi Note 8. Para você estar ativando o brilho adaptável no seu Redmi Note 8, primeiramente você vai pegar e vai estar acessando as suas configurações. Após acessar as configurações, você vai estar vindo até a opção de tela e aqui em tela você vai descer até a opção de nível do brilho. Clicando no nível do brilho você vai ver se o brilho automático está ativado, tá? Ó, está ativado, então o brilho realmente vai estar se ajustando. Por exemplo, se eu baixar o brilho e ativar a função, o brilho vai estar se ajustando o ambiente. Até mesmo se eu colocar a mão bem aqui em cima, você vai ver que o brilho vai estar diminuindo, ó. Deixa eu colocar a mão aqui. Ele vai diminuir, certo? Vai levar um tempinho, mas ele vai estar diminuindo porque ele vai entender que está no ambiente mais escuro e vai estar baixando um pouco o brilho. Certo? Não sei se o sensor dele é aqui mesmo. Normalmente nos outros aparelhos que a gente coloca assim, o brilho baixa um pouco. Mas é assim que funciona a função, tá? Não baixou, então o sensor dele provavelmente não seja ali na parte de cima. Mas se eu for, você pode estar ativando o brilho adaptável, certo? No seu Redmi Note 8, eu espero ter ajudado. Não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela G20 aqui do canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu e tchau! 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 Tchau!